Agora então estamos aqui no Feial, onde vai haver a Festa da Nona a partir já de amanhã, lançamos aqui o convite para todas as pessoas virem cá, está a ficar aqui as barracas tudo prontinhas e como tal fazemos aqui uma visita para que as pessoas vejam, venham cá visitar o Feial, está bem? O Feio da Igreja é assim, o Fundo de Maquinhado tem acontecido, é a real. Aqui vai haver a música, o concerto. E aqui à frente vai haver então a exibição das Anonas, para todas as pessoas virem cá ver. Já está ficando aqui tudo pronto. Então está aqui o pessoal a fazer as barracas para o Feial, aqui temos um dos carvalhos muito antigos. É claro que às vezes não tenho tempo de fazer os vídeos melhores, mas fazem da melhor maneira possível e é de lançar o convite para as pessoas virem cá fazer. Aqui temos as barracas, vai haver aqui, como se bebe e outras coisas. Também vai haver exposição sobre a Nona e outras coisas assim, está bem? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.